É sempre bom lembrar Que um copo vazio Está cheio de ar É sempre bom lembrar Oi gente, bem-vindos de volta ao Filosofares E também de volta ao nosso queridinho vocabulário Nietzscheano Dessa vez com a letra N com o conceito niilismo Talvez um dos conceitos mais pedidos e mais famosos do Nietzsche Mas o que eu já vou dizendo não é dele E também não representa de fato a filosofia dele Calma que eu vou explicar tudo isso Mas antes deixa aqui embaixo a sua curtida E também aproveita para se inscrever no canal Se você é novo por aqui ou se você não fez isso ainda Porque tem muita gente assistindo nossos vídeos aqui Mas não se inscreve Então dá aquela moral aí Para que eu continue produzindo vídeos legais como esse aqui para vocês Agora sim, voltamos ao niilismo E vamos começar pelo básico Vamos começar pela etimologia da palavra A palavra niilismo vem do latim nil Que significa nada Não é que ela não signifique nada É que o significado dela é literalmente nada A palavra nada De forma geral, esse é um conceito filosófico baseado na ideia de não haver nada Ou nenhuma certeza que possa servir como base para as nossas vidas O niilismo se fundamenta nas ideias de vazio De ausência De ausência de verdades absolutas De não explicação para a própria existência De desvalorização Ou aniquilamento do sentido E da não existência de uma finalidade para a nossa vida Para a própria existência Ou seja, todo conhecimento é vazio Ou, como eu gosto de falar É esvaziado O que eu acho mais simples assim de entender Porque pensa bem Se eu falo que algo é vazio Eu estou afirmando uma coisa no campo das certezas Mas se eu falo que algo está ou é esvaziado Principalmente de valor Como é o caso aqui do niilismo Eu estou saindo do campo das certezas E entrando no campo das incertezas O que combina muito mais com o niilismo Então, toda vez que eu falar niilismo aqui Você pensa em esvaziamento Não em nada, ok? O niilismo não é exclusivamente do pensamento niiliano E já já a gente vai fazer esse recorte E entender como o conceito funciona No pensamento do nosso autor Mas por enquanto Vamos elencar aqui as características gerais Que podem ou não estar nos diversos sistemas de pensamento niilistas Sim, vários sistemas de pensamento niilista Não é só o Nietzsche A primeira característica E a mais geral delas é A falta de sentido Ou seja, não existe um sentido único e geral Para a existência humana Nada, nem ninguém explica ou justifica Por exemplo, o fato de existirmos De existirmos assim De nossa vida e de nosso corpo funcionar E funcionar assim A segunda característica é A ausência de verdades absolutas Ou seja, tudo o que é universal Invariável e infinito Como uma verdade imposta E até sobreposta às nossas vidas Nesse caso é descartado Não existe Terceira característica A ausência de fundamentação metafísica Seguindo a característica anterior Essa aqui quer dizer que Não existe uma explicação metafísica Para justificar ou fundamentar a existência Mesmo que a gente use Algumas ideias e conceitos Tipo alma Sei lá Deus Destino Delos Ou finalidade Nenhuma delas dá sentido real E comprovado para a nossa existência Quarta característica Ceticismo E às vezes um ceticismo radical O que significa que O niilismo é por princípio cético Ou seja Ele duvida e nega Tudo que é dado como certo Como dogmático Ele desconfia de tudo por princípio A quinta característica É o pessimismo O niilismo por causa do esvaziamento de sentido Vê a realidade e a vida Com lentes que entendem que Os aspectos negativos da existência Superam os positivos Justamente porque Tudo é imprevisível Esvaziado Sexta característica Independência do indivíduo Das estruturas políticas e religiosas Para esse pensamento A felicidade do homem Se é que essa felicidade existe Não pode depender da religião Da moral imposta Dos valores E menos ainda do Estado E das suas leis e juízos Vamos agora para o histórico do termo Porque como eu falei Não é Nietzsche o primeiro A usá-lo na sua filosofia Ou no seu pensamento A ideia de niilismo Não tem um nascimento muito preciso A gente pode, por exemplo Remontar a Heráclito Como aquele que aponta A ideia de mudança Eterna da realidade Como o conceito de devir Como ele fala que nada permanece Nada é fixo Só permanece na verdade A incerteza e o vazio Ele pode ser considerado Sei lá O primeiro niilista Mas tudo isso é muito especulativo E não dá para ser colocado De forma precisa Mas se é difícil falar Da origem da ideia Não é tão difícil Falar da origem do conceito Da palavra niilismo A primeira vez na história Que se tem notícia E até documentação Do aparecimento do termo Foi na Revolução Francesa Lá na Revolução Francesa Niilistas Era como eram chamados Os grupos Que não se posicionavam Nem a favor E nem contra a Revolução De todo modo O uso propriamente filosófico Do conceito Já que esse aqui É mais histórico É localizado no final Do século XVIII Em uma carta escrita Em 1799 De Jacobi a Fisch Nessa carta O Jacobi Ou Jacobi Fala Que o idealismo kantiano É meio que um niilismo Na verdade ele acusa O idealismo kantiano De niilismo Como se ele fosse Um esvaziamento Do conhecimento Do mundo verdadeiro Já que Esse mundo verdadeiro Não chega até nós Porque nós só conhecemos O fenômeno O conceito de niilismo Ficou então Bem em alta Na Europa A partir de então No início do século XIX O filósofo alemão Max Stinner Um dos mais notórios Expoentes do anarquismo E defensor do individualismo E do existencialismo Colocou o indivíduo Como a única representação Relevante de si mesmo Ou seja Para ele Só o indivíduo É origem E gênese de si mesmo E até Responsável pelo seu caminho Nada além disso Pode ser considerado Há um esvaziamento Uma obra famosa também Entra na história Do fortalecimento Do uso Desse termo Pais e filhos Do escritor russo Irvantur Geniev Aqui Quando ele é lançado Em 1862 Surge de forma Mais direta O termo Niilismo Como uma negação De qualquer tipo De instituição Autoridade E até Convicção Bazarov Ou Bazarov Nega tudo O que não possa Ser examinado E demonstrado Para Turgenev O niilista É uma pessoa Que não se curva A nenhuma autoridade E não admite Nenhum princípio Que seja dado Que não seja Com provas Outros filósofos E pensadores Também vão usar O termo Inclusive Depois de Nietzsche Mas isso a gente vai deixar Para outro vídeo Outro momento Já que a gente Está preparando aqui Para falar De como esse termo Chega no nosso autor Então aqui Eu fiz para vocês Toda uma preparação Histórica E também De pensamento Até chegar No uso Em Nietzsche Não há como Falar de niilismo Em Nietzsche Sem relacionar Diretamente Ao tema Dos valores Para Nietzsche O movimento Do niilismo Está intimamente Ligado A história Das morais A raiz Do niilismo Está na interpretação Moral do mundo Existe sentido? Para essa pergunta Só encontramos Resposta Por via Dos valores Qual o valor Da palavra Sentido 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 Em si mesmo Sentido Para nós Sentido Como direção Sentido E valor Estão extremamente Ligados Ou acabam Significando A mesma coisa Para encontrar Sentido Ou valor Usamos Alguns critérios Esses critérios São morais De justiça De lógica De verdade Em outras palavras Então Tudo isso É cercado E direcionado Pela moral Principalmente Pela moral Que triunfou Aqui no ocidente E eu estou falando A moral judaico-cristã Ou em outras palavras Moral dos escravos É a partir da moral Que os valores Nilistas Invadem Outros âmbitos Da vida E da cultura Chegam De forma Muito abrangente Por exemplo Na política Na religião Na ciência E até Na arte O niilismo Como termo É considerado E usado Por Nietzsche Principalmente A partir dos Fragmentos Póstumos De 1885 Aqui ele fala Do niilismo Como uma doença Da vontade humana Que surge Desde a antiguidade Por exemplo Com o socratismo Ou o platonismo É uma espécie De empobrecimento Dos instintos vitais Que acabam Gerando valores Morais Que negam A natureza O tema Então Entra no pensamento Do autor Como uma espécie De diagnóstico Da cultura Como eu falei Lá no começo Do vídeo Não é uma defesa Do niilismo Que Nietzsche faz Nem uma teoria Do niilismo Mas ele diagnostica A cultura E diz Na sua leitura Que o mundo E os indivíduos Estão acometidos Por niilismo Primeiro porque O homem é Um animal Valorador Ou venerador Depois Ele Esse homem Vive desconfiado Como se faltasse Algo no mundo Que tivesse Escondido Que ainda precisasse Ser revelado Então Como a gente Não acha valor Para a vida E para as coisas Elas estão escondidas A gente admite Ou que ela Não tem valor Ou que o seu valor Está fora dessa vida É nesse sentido Que Nietzsche fala Que a gente prefere Querer o nada Que nada querer Essa citação Lá do final Da genealogia da moral Nos textos Nos textos do Nietzsche Aqui de 1885 A gente até encontra Uma divisão ali Inicial Em relação aos niilismos Para ele Aqui O niilismo Se divide em Dois grupos Mais gerais O passivo Que ele vai chamar De incompleto E o ativo Que ele vai chamar De completo No passivo Ou incompleto Existe um desenvolvimento Do indivíduo Mas não é suficiente Para destruir Os valores E a moral Ele abrange Desde o platonismo Socratismo Como eu falei E vai até a crise Dos valores morais Cristãos Da época moderna Mas o principal Representante Desse niilismo É o cristianismo Porque o cristianismo Ele estabelece Uma estrutura Bem organizada De negação Da vida E também De fuga Da vida Eu tenho um vídeo Aqui no canal Que é exclusivo E dedicado Do lado de cá Ao cristianismo Vou deixar aqui Para você dar uma olhada Já no niilismo Ativo Ou completo O homem se destitui Dos valores metafísicos Da religião Dos costumes Dogmas Tradições Crenças E aí quando ele faz isso Por meio da própria vontade De potência Ele consegue destruir a moral E ele se vê Como criador De si mesmo E de seus próprios valores Uma das formas Que esse niilismo Se apresenta Por exemplo Desemboca nos sentimentos De desprezo E indiferença Com as coisas Com os desejos Com a cultura E isso pode gerar Um esgotamento Da potência Desse espírito Porque ele não vê valor Em nada Mas também pode gerar Sei lá O budismo Que é um total esvaziamento Do desejo E das ansiedades Que estão ligadas Ao mundo Ao corpo E que fazem intensificar Outras potências Falando de budismo Também tem vídeo Aqui no canal Tá linkado Aqui em cima Bom Depois do niilismo Passivo Incompleto E do ativo Completo O Nietzsche propõe Também Um terceiro Eu tinha falado De dois Mas aqui vai Nascer Ou ainda não nasceu Precisará nascer Um terceiro O niilismo Extremo Ou radical Esse niilismo Extremo Ou radical É um caminho Para abrir Um mundo novo Esvaziado de valores Como os outros niilismos Mas que propõe Algo diferente Um processo Que leva o homem A ser livre Livre das instituições Que poderiam corrompê-lo Da cultura Da própria moral E até da noção De homem E de si mesmo Ele se torna então O super-homem Ou o além-homem Ibermash Quando o super-homem Entende que não existe Um deus Nem um além-vida Ele deve entender Que a vida então É eterno retorno E deve amar Esta vida O amor fati Amar esta vida Como ela é É quando todo Esse processo acontece Que Nietzsche entende Que vai gerar Ou vai acontecer Vai trazer O momento da Transvaloração Dos valores Ou a transmutação De todos os valores Calma Eu falei de Muitos conceitos Aqui novos Eterno retorno Tem vídeo aqui no canal E além do homem E transvaloração Dos valores São temas dos próximos Vocabulários Nietzscheanos E se você está assistindo Esse vídeo no futuro Talvez já esteja publicado Aqui no canal Voltando aqui então A gente até pode usar As metáforas Do prólogo Do Zaratustra Para falar dos tipos De nilismo Você já ouviu falar Obviamente Das metamorfoses Do espírito Por exemplo O incompleto Vai ser o camelo Cansado Esgotado Mas que espera A salvação Coloca a sua esperança No momento de descanso Enquanto coloca O peso da vida Nas costas Já o nilismo Completo Vai ser o do leão Que reage ao vazio Corre Luta Agarra Constrói o valor Na ideia de futuro E o extremo Ou radical É o da criança Alegre Afirmativa Criadora de valores Que está seriamente Envolvida com a vida Que é luta Jogo Brincadeira E por isso ela ri Beleza Essa é uma das formas De classificar os nilismos Mais próximos Do que está escrito Aqui no próprio Nietzsche De fato é uma classificação Até arriscada Já que Vou dizer pra vocês O que está escrito Aqui na verdade É uma preparação Para uma obra maior Do autor Chamada A vontade de potência Ele não chegou a publicar Por isso é um rascunho Que não foi nem publicado Como eu falei Mas também não foi Revisado Mas de certa forma Essa é uma maneira Mais segura E criteriosa De catar aqui Ali nos textos do Nietzsche De uma maneira Que possa fazer Funcionar o entendimento Do conceito de niilismo Principalmente Como eu falei Pela ideia De interpretação Valorativa E moral Porque niilismo É problema De valoração Lembra? Tá bom Mas como é que o interesse Do vídeo E do canal Sempre é didático E eu gosto De deixar tudo bem Mastigadinho Para vocês Eu vou trazer agora Outra Outra interpretação Ao tema Do autor A partir de um Dos seus leitores Mais famosos Aí Nesse caso Um filósofo mesmo Filósofo que eu gosto Vocês sabem também O Gilles Deleuze Então Apaga aí Todos os nomes Até agora Que eu usei Ativo Passivo Porque ele vai usar Também Nomes parecidos E pode ser que Bagunce sua cabeça Vamos recomeçar agora A partir dos tipos De niilismo Em Deleuze Lendo Nietzsche Para ele São quatro Primeiro O niilismo negativo Que é o representante Da consciência judaico-cristã Como eu falei A doutrina De que impõe Ao homem A ideia de Deus Então o cristão É o niilista Nesse caso Negativo Ele desvaloriza A vida em nome De um futuro Pós-morte Um céu Um depois E de uma felicidade Eterna Que foi prometida Para ele O segundo niilismo É o reativo Aqui a gente tem O representante Da consciência moderna Europeia Científica É a desvalorização Dos valores superiores E a valorização Da ciência Do trabalho Do progresso É a morte de Deus Dada pelo homem Moderno e burguês E quando esse homem Moderno e burguês Se vê como protagonista De um progresso Humano Social Histórico O terceiro niilismo É o niilismo passivo Esse aqui É o representante Da consciência budista É a negação da terra O abandono Ao caminho do nada Do vazio Já falei também Disso aqui antes Mas agora Ele está colocado Como um terceiro tipo A gente pode colocar Aqui também A postura depressiva O absurdista Que abandona Inclusive a ideia De valor Tudo vale Nada Nada vale É o que não acredita Por exemplo No progresso da humanidade É o que põe fim Ao otimismo moral Nesse caso O homem aparece Como incapaz de amar De desejar De criar De ter esperança De se relacionar Assim se percebe Então que O próprio projeto De homem Não deu certo Esse é um tipo De pensamento Mais depressivo Porque pensa Que nada mais Vale a pena Falei três Então agora Por último A gente acrescenta O niilismo ativo Que não está classificado Desse jeitinho Por Deleuze E vou trapacear de novo Mas está ligado A ideia de criação Que se comunica E muito com o tema aqui Então O quarto niilismo É o niilismo ativo A gente vai chamar De pessimismo da força É a afirmação da vida Que não tem sentido Mas que merece ser afirmada Não tem sentido No singular Inclusive Mas que pode ter Vários Muitos sentidos Provisórios Fictícios Criados Imaginados Pelo Além do Homem Ou pelo Ibermensch Ou se você quiser Pelo super-homem Ufa Eu acho que a gente Cobriu bem aqui o tema Espero que você tenha entendido Que tenha aberto A sua cabeça Para outras coisas Que você não tinha ouvido Falar ainda E que você possa Se interessar Em estudar mais O Nietzsche Inclusive Dá uma olhadinha Nos links Aqui desse vídeo Que lá podem ter Sugestões De estudos Do Nietzsche Para você Mas A gente não vai Encerrar Sem antes Ir aos textos Precisamente nisso Enxerguei O grande perigo Para a humanidade Sua mais sublime Sedução E tentação A que? Ao nada? Precisamente nisso Enxerguei O começo do fim O ponto morto O cansaço Que olha para trás A vontade Que se volta Contra a vida Aqui então está O cerne do pensamento Do Nietzsche Sobre o nilismo Que é Essa sedução Ao nada Essa tentação Que a nossa vontade Ou que a vontade Que está em nós Porque é a vontade De potência Que perpassa Todo mundo Ela volta-se Contra a vida Ao invés dela Afirmar Ela querer Mais da vida Ela está cansada Ela não quer Mais a vida E esse perigo Ele atinge Toda a humanidade Portanto Ninguém escapa Do nilismo A vida mesma É para mim Instinto de crescimento De duração De acumulação De forças De poder Onde falta A vontade de poder A declínio Meu argumento É que A todos os supremos valores Da humanidade Falta essa vontade Que os valores de declínio Valores nilistas Preponderam Sobre os nomes Mais sagrados Portanto Aqui está o Nietzsche Completando a ideia Da citação anterior Ele está dizendo Que é porque Falta vontade De poder Ou porque falta Vontade A vontade De poder É que a gente Declina O declínio acontece Porque a gente Começa então A colocar valor Aquilo que está Fora da vida Esses valores De declínio Esses nilismos Que nós vivemos Eles se tornam Importantes E supremos Para a humanidade Porque a gente Dá a eles Nomes sagrados Ciência Religião Futuro Esperança O nilismo É um estado Normal Nilismo Falta a meta Falta a resposta Ao porquê O que significa Nilismo O fato de que Os valores supremos Se desvalorizaram Ele é ambíguo Nilismo como sinal Do poder elevado Do espírito Como nilismo Ativo Ele pode ser Um sinal de força A força do espírito Pode ter crescido A tal ponto Que as metas Até aqui Se mostrem Inapropriadas Para ele Convicções Artigos de fé Nilismo Como declínio E retrocesso Do poder do espírito O nilismo Passivo Como um sinal De fraqueza A força do espírito Pode se estenuar Pode estar esgotada De tal modo Que as metas E os valores Até aqui Se mostram Como inapropriados E não encontram Mais nenhuma crença Então está aqui Aquela citação clássica Que eu falei para vocês No momento em que Nietzsche define Mais ou menos O nilismo Ele está se chamando Aqui de O fato de que Os valores supremos Se desvalorizam E diz também Que ele é Um estado ambíguo Ao nilismo Ativo Como eu expliquei E o nilismo Passivo Mas o mais importante Ele começa a citação Dizendo O nilismo É um estado normal Porque estamos Todos nós Entregues ao nilismo Agora A questão é a seguinte Você quer viver Um nilismo Passivo Ou um nilismo Ativo E mesmo que você Responda que quer viver Um nilismo Ativo Como você quer viver Esse nilismo Ativo Muito bem Gente Obrigado por me acompanhar Até aqui Assistir esse vídeo Até o final Deixa aqui embaixo Seu comentário Aqui na tela final Do vídeo Vão aparecer Dois vídeos De sugestão E também Todos os links Para você Conhecer o canal E também Contribuir Com esse projeto Se esse vídeo Fez sentido Para você Você pode também Considerar Apoiar Através de um pix Nessa chave Que está aparecendo aqui Muito obrigado Pela companhia A gente se vê Numa próxima E tchau E tchau